Zambabé Zambabé Zambar, vinha, pura mombar Vinha pé e mongo Primeira virpí e murango Zambar, venga, cibar Zambar, vem, 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 vem Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Zambar, eu quero Zambar, eu quero Eu quero, 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 Sampara, eu quero Eu quero, 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 Sampara, eu quero É um velho Eu quero, 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 cabelo Eu só estou Um era para o moleque Eu melhoro, para o moleque Lá vai o bala Chiribala, Chiribala É fila para o moleque Samba Pé 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 Música 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 Música